Fala, minha família. Passando pra dar um recado pra vocês. Queria que algum de vocês deve estar sabendo, né? Eu tô fora do UFC Abu Dhabi, que vai acontecer agora. Hoje, no meu último treino, né, aqui no Brasil, pra poder viajar. Acabei sofrendo uma cabeçada no meu treino, onde abriu um corte muito fundo. Onde eu tomei oito, nove pontos, alguma coisa assim, não sei direito. E é um corte muito fundo pra poder lutar, pra poder se recuperar nesse pouco tempo que eu tenho. Fazer uma grande luta, então, né, a equipe, juntamente com a gente, com o UFC, a gente resolveu sair da luta. E poder ficar 100% pronto pra próxima. Todo mundo sabe da importância dessa luta. Não é só uma luta, é uma luta de disputa de título. Então, tinham grandes, grandes coisas envolvidas. Então, a gente não podia entrar por entrar. Sei que muitas pessoas vão julgar, muitas pessoas vão falar. Mas é uma luta muito importante pra gente. Então, a gente não podia entrar ela estando 80%, a gente tem que estar 120% pronto pra ela. Então, por isso a gente sabe que foi um corte tão grande. A gente tomou os pontos que tinha que fazer. A gente fez a ressonância da cabeça pelo fato da pancata ter sido muito forte. Graças ao bom Deus, não foi nada demais, não teve nada demais. Só que os médicos, juntamente com a nossa equipe, acharam melhor me tirar dessa luta pelo tamanho do corte, pela profundidade que foi esse corte. Principalmente que agora eu ia precisar fazer sauna. Eu ia precisar me dedicar cada vez mais pra poder estar lutando, pra poder fazer história. Então, a gente acabou saindo dessa luta, a gente acabou saindo desse card. A única coisa que eu prometo pra vocês é que logo, logo eu comecei. Só que eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus e que eu sabe todas as coisas. Então, eu creio que agora não era o momento de poder estar lutando de novo. Então, não sei. Acho que agora é só descansar, ficar mais perto das pessoas que me amam de verdade. Daqui a pouco eu tô de volta. Beleza? Obrigado por tudo. Eu tava fazendo o camp 100% maravilhoso. Mas é isso. As coisas acontecem quando tem que acontecer. E tá mais do que junto. Fechou?